E aqui estamos nós, com determinação do nosso grande Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, podendo selar nossa união, tendo todos nossos amigos e familiares como testemunhas. Um relacionamento que começou sem nenhuma pretensão, de muitas incertezas, pois estava próximo de acabarmos as aulas e cada um seguiria seu rumo, cada qual indo para suas casas, um na Bahia e outro no Goiás, quando de repente fomos surpreendidos com a vinda do nosso mais lindo presente divino. Everybody wants respect, just a little bit. Everybody needs a chance, once in a while. And everybody wants to be closer to free. Música Nunca foi fácil. Afinal, um filho surgiu em meio a tantas incertezas, dois estudantes que precisavam ser aprovados no nosso tão sonhado Revalida. Mas tivemos perseverança, apoio suficiente para que tudo fosse possível. E acima de tudo, Deus que é o dono de todas as coisas. Obrigada por não ter desistido de nós. Tenho muito orgulho de tudo que a gente tem construído até aqui. Everybody needs to touch, you know, now and then. Everybody wants a good, good friend. Everybody wants to be closer to free. Everybody wants to be closer to free. Everybody wants to be closer to free. Closer to free. Closer to free. Closer to free. A CIDADE NO BRASIL